Eu não gosto de ficar aqui com você. Por que não, Eduardo? Porque você não faz nada comigo. Eduardo, você sabe que eu tenho o tempo todo que eu quero ficar com você. Na verdade, eu não tenho. Mas porque eu tenho que trabalhar. Mas se eu tivesse, eu já tava com você aí da cama brincando. Entendeu? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, Eduardo. Não é tudo fácil não, na vida não. Entendeu? E quando eu terminar o trabalho, eu vou fazer um monte de coisa ainda. Eu não tenho muito tempo agora. Mas depois eu tenho o tempo suficiente pra eu ficar com você. Tá? Um. Tá bom. Eu tenho que comprar um negócio ali. Eu tenho que comprar um cachorro. Com cinco, quatro e dez. Acho que dá. Dá pra comprar um cachorro? Boa. Sai daqui dessa cadeira aqui. Eduardo, daqui a pouco eu vou ficar com você, viu? Eu vou bem ali comprar um cachorro. De cinquenta reais. Muito barato, não é? É bem barato. Então tá, vou lá comprar um cachorro de cinquenta, viu? Viu? Moça, aqui que compra o cachorro de cinquenta reais? Sim, nós temos um cachorro de cinquenta reais. Sim, nós temos um cachorro de cinquenta reais. E esse daqui, dois, duzentos mil. Ai, e eu, nossa, que legal. Moça, eu vou pegar um cachorro de cinquenta reais. Vou pegar aqui, viu? Pera aí, então. Não consigo aqui. Pera aí, ainda. Eu já vou pegar. Pega o cachorro de cinquenta. Pega o cachorro de cinquenta. Pera aí, eu vou pegar aqui. Ai, eu não tô conseguindo pegar. Pera aí ainda, moça. Pega. Pronto. Agora eu vou, agora você pode ir embora. Que eu vou mandar meus empregados e deixar as suas coisas, viu? Tá bom. Obrigada, viu? De nada. Tchau. 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 Ainda bem que ela comprou tudo da minha louça, porque eu não aguantava mais trabalhar nessa. Tudo bem? Tudo. Olha, eu comprei um cachorro, amor. Eu quero comprar um cachorro. Só um cachorro? Não, também comprei uma bancada, um calendário e uma flor. Legal. Ai, só com cinquenta, né? Agora a gente tem que esperar eles trazerem, né? A gente tem que esperar eles trazerem. Aqui estão as suas coisas, madame. É que você gosta? Sim. E eu troco isso aqui também. Eu vou estar nessa melizinha atrás do computador, viu? Sim. Eu quero cinquenta reais. Tá bom. Olha, amor, cachorrinho. Vamos embora. Pronto. Prontinho. Ai, ai. Só falta ficar grávida amanhã. É, né? Eu vou lá. Eu vou ali e vou pegar o ônibus, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Olha o ônibus. Ai, eu vou lá descer aqui. Ai. Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, meu Deus, calma que eu vou te ajudar. Calma, calma. Você está bem? Estou um pouco. Cobre aqui os seus peitos. Eu ia vir com as alunas. Você arruma primeiro, depois você entra. Tá bom. Estou pronta? Estou. Podemos ir? Podemos ir. Porque eu ia até lá em casa. Você sabe onde que é a minha casa? Fizinho. Eu ia até lá em casa. Chegamos Chegamos, minha senhora Pode ir Ai Aí eu vou ver umas fotos aqui De uma menina gostosa Vou ver umas fotos de uma menina gostosa Pra mim transar Tô brincando, não vou ver não Eu vou ver umas fotos de uma menina Ela é linda Ela é linda E vai ver umas fotos de uma menina Isso, isso é um cariça Eu vou sentar bem aqui, eu vou olhar Olha que menina linda Olha só, menina como ela é linda Olha Nossa, mas ela é bonita Nossa, mas ela é linda Demais, 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 demais Tirar Da foto Eu vou aprender a ver mais fotos Nossa, que linda, olha Ai, eu vou sentar bem aqui pra ver o que ele vai fazer Ah, então é isso, né? Ele tá me traindo Oi, amor Oi, 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 tudo bom com você? Tudo sim Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que eu tenho que dar umas olhadinhas em algumas coisas Tá bom? Dá um beijinho aqui na bochecha Na boca Hoje não é o que ele tá com o fim de falar com você Vai chispar Ai, tá bom, eu só ia É, só ia Deitar aqui na cama, então Um cachorro Deixa eu ver bem direitinho mesmo A foto dessa agulha Vou ver Véi, que menina feia Olha como é que não é feia Não Deixa eu ver Mas eu não sabia o que é essa foto Olha como essa menina é feia Olha Meu Deus do céu Não sei como eu tô apaixonada por essa menina Ela é muito feia, cara Nossa, que menina feia Mas ele vai se Ele vai se Não, eu vou bem ali no centro Eu vou demorar bem umas duas horas, tá? Tá bom Vou fingir que vou no centro Vou ficar bem aqui olhando ele Pode vir já, pode vir Ela só viu Tá bom, então Estou indo Até chegando na casa dele E aí Nossa, que coisa linda, né? Eduardo Sai os dois da cama Sai os dois desse quarto Sai os dois daqui Sai Vai embora, Eduardo Eu não sei pra onde tu vai Vai pra rua Mas eu não quero ver você aqui E você menina Sai de cima dele Por menos a gente não mora Tchau Nossa, que raiva dele Dog Vem aqui, dog Você acha aquilo certo? Ainda bem que você goste do meu dog Dog Vai pra rua, vai Agora eu tenho que caçar outro namorado Na internet Acabei de caçar outro namorado Ele é lindo Toc, toc Pode entrar Olá Oi, tudo bem, amor? Tudo sim Como é que tá as coisas? Agora eu tô com o meu namorado, né? Tá Tá perfeito assim Ai, meu Deus É engraçado Meu outro namorado não era Que engraçado Eu ia falar Gente, às vezes sai Como assim Sai Ai, vou mudar a posição da cama Tá bom, amor? Tá bom Não pode mudar Vou mudar aqui Vou botar ela Ótimo Viu? Tá bom Bora dormir, amor? Tá escurecendo, né? É, bora Eu vou pegar minha menção Eu vou pegar minha menção Eu vou pegar minha menção Boa noite. Boa noite. E essa foi a história do traidor, só que a namorada esperta. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau. Tchau.